e aí pessoal estamos aqui de volta e é o seguinte comprar canais baratos na minha opinião comprar canais baratos é muito importante para você que quer crescer o seu negócio porque o canal vai estar lá monetizando os vídeos vão estar ganhando views e você é claro ganhando uma grana em cima esse dp é 100 dólares 100 dólares dá 561 reais mas como vai vir a taxa de câmbio vai dar uns 580 eu falo sem medo de errar beleza pra quem for tá entrando agora se inscreva no meu canal de like compartilhe para o youtube entender que esse vídeo é muito interessante de fato é muito top o negócio de comprar canais porque você está monetizando o seu futuro que você prefere comprar um iphone vou comprar um canal que vai estar lá ganhando dinheiro para você você tem que parar de investir em passivos investir em ativos que nem aqui ó vamos abrir aqui para vocês precisam entender que iphone eu quero mudar a mentalidade aqui ó 505 mil e trinta e quatro reais 5034 reais real para o dólar aqui ó aqui ó do real para o dólar que é um real 18 centavos mano 18 centavos de dólar vamos lá por aquele valor lá aqui ó vai dar 895 colocar certinho aqui ó 05 né 05 505 mil e trinta e quatro reais e cinco centavos centavos de dólar com esse dinheiro aqui ó em vez de comprar iphone que é isso aqui ó você pega e compra dá para você comprar uns cadê aqui tava até aberto aqui dá para você comprar uns oito canal desse aqui ó dá para você comprar uns oito canal em vez de comprar iphone entendeu em vez de comprar iphone aqui ó é tudo o canal barato olha aqui na página 4 aqui ó tá aumentando ó recomendo você pegar um canal que seja de uns 10 mil inscritos para cima entendeu e sempre presta atenção aqui nessa audiência aqui ó essa audiência e também um nicho viu para quem não sabe o tipo de nicho do canal vamos para que é o humor memes citações e dizeres comida nutrição diferenciam muito na quantidade de monetização por exemplo um canal esse daqui ó de memes pelo tipo de público não vai ter muito anunciante pagando muito caro para esse tipo de canal entendeu já o início de esporte fitness tem mais empresa pagando mais caro no valor do clique então a pessoa que é dono de canal de empresa se eu ganha muito mais no valor do clique do que um canal de humor entendeu tem muita quantidade só que os ganhos são menores esse daqui tem pouca quantidade de visualizações mas os ganhos são maiores é basicamente isso entendeu porque tem pouca anunciante porque o público não é qualificado para aquelas empresas então obviamente as não vão anunciar em canais assim apesar é claro de ter a monetização né e vamos lá eu quero tentar achar aqui um canal e tem um nome aqui para mostrar para vocês entendeu vai ter que ser um canal barato aqui ó 400 dólares até 800 dólares aqui ó que é o preço do iphone dá 895 dólares mais ou menos o preço do iphone ver se comprar iphone você compra um canal para ajudar na sua renda e tá ganhando dinheiro de conta do outro de que investir em ativo aí foi alguém te rouba você perde o iphone se se lasca entendeu só se ferra beleza acho que não sei como vou achar aqui ó aqui achei uma 650 dólares 6k de audiência aqui achei um vamos por aí esse aqui ó só que tá um nome bem pequenininho aqui ó não mas o nome é estrangeiro quero achar um que tem um nome assim sabe vou ver esse aqui 100 dólares eu tenho que ficar em cima do nome né nos últimos quatro meses só que não dá pra ir né foi achei que não ia ir aqui esse aqui dá pra achar o fanto game eu abri dois sites aqui até fechar aqui que eu tinha aberto para vocês ver o tanto de monetização que o canal tem mas só nos casos assim quando você acha o nome entendeu o nome do site que é fm swap tá aqui ó só quando você acha o nome que o phantom não escrevi errado o nome do canal phantom não phantom phantom game cadê deixa eu ver aqui aqui pela fotinho aqui pela fotinho acredito que é esse aqui ó ali olha lá embaixo a ver se tem alguma outra página de ver esse aqui ó deixa eu ver deixa eu ver esse aqui vai ser um básico associado superior não tem que juntar associação então esse primeiro aqui mesmo pela foto esse aqui mesmo você vai lá direto nos ganhos ó você vê aqui que não tem ganhos vamos aqui ver nos últimos 30 dias carregou aqui ó não tem ganhos mais ou seja não tá né tá acho que não tá nem monetizar no canal assim ó não tá nem monetizada tem mil inscritos seiscentos e seis mil e quatro visitas mas não tem monetização agora vamos olhar nesse outro aqui o nome desse aqui é o social blade tava olhando outro aqui ó phantom gamer esse aqui acho que vai aparecer alguma coisa vamos ver aqui ó acho que eu devo ter escrevido errado phantom gamer escrever certo o nome senão não vai phantom gamer dessa forma aqui você agora vai carregar e aqui não aparece não aqui achei ó a foto lá tá diferente esse aqui que é o canal certo aqui tem quatro mil inscritos e zero upload só sempre verifico o canal antes de comprar entendeu no caso quando você achar você pode estar negociando com o canal e lógico que quando você vai negociar você vai saber o nome do canal você vai saber os grandes entendeu e aqui embaixo aqui ó tem algumas informações por exemplo os ganhos do canal enfim então vamos voltar na primeira página sempre presta atenção nisso tá uma dica para quando for comprar canal opa é que tem clica só uma vez aqui porque a página carrega ela dá umas travada tava um olhar aqui por audiência preço audiência listado se eu clicar de novo que acontece ah tá nas últimas 22 horas nos últimos cinco meses aqui ó listado esse aqui ó são os mais antigos tá eu quero ir por audiência por audiência de que eu tenho três cá ó e ver pelo valor também ó o valor também é bem importante está olhando mas vamos olhar direto nos preços que vamos se basear no valor do iphone tá aqui é 895 dólares vamos fazer no valor do iphone aqui ó 800 dólares vamos lá 800 dólares aqui estamos chegando aqui ó chegamos cadê aqui o valor 895 dólares esse daqui é 900 então esse aqui ó tá só que eu quero achar um canal que tem um nome assim ó esse aqui 800 dólares ó sempre presta atenção na audiência que tem bastante aqui tem pouco aí é o mesmo valor a diferença esse aqui aqui também é autêntico sempre diferencial audiência e também é claro sempre olha no lixo viu sempre olha no lixo a isso aqui isso aqui dá para você saber a servente of creator servo do criador servente of creator servente olha tá até aparecendo aqui já nossa eu acabei pulando segue vai tá aqui para mim clicar só que eu tenho que clicar aqui é isso aqui mesmo a servente será que vai dar uma sugestão vamos olhar aqui no outro aqui ó para não perder muito tempo vamos olhar aqui servente of creator cadê 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 eu tinha achado aquela hora lá acho que eu vou olhar nesse daqui mesmo escrever aqui em cima e não eu vou deixar aqui ó esse aqui ó beleza esse aqui ele tem Instagram mas não tem YouTube será que é isso mesmo só tem Instagram só deixa eu voltar lá no site servente of creator aqui YouTube ó tem que escrever tudo junto então para dar certo servente of creator colocar assim ó dessa forma aqui ó uma nox influencer colocar tudo junto também servente of creator colocar tudo junto aqui ó certo aqui ó 64 mil novecentos inscritos a audiência o tanto de inscritos vamos só voltar aqui ó a gente entender eu achava que esse daqui era o total de visualizações mas não é o total de inscrito beleza já tinha visto aqui antes mas acabei me confundindo mas beleza tá achamos esse daqui ó servente of creator que é esse aqui de 800 dólares em vez de você comprar um iPhone você compra o canal tá tamo aqui ó esse daqui eu não acabei achando ele abre outras coisas aqui cadê servente of creator nossa mas ele tá abrindo isso daqui ó real motivation será isso aqui só doideira nossa tava tá olhando os canais aqui mas vamos olhar esse daqui que a gente acabou achando tamo aqui ó ganhos estimado ó vamos olhar em 30 dias 16 mil dólares sempre quando você for ver ó pega o valor entre 2000 que é o valor mínimo entre 16 que vai dar uns 10 mil dólares que é bastante ainda é bastante coisa viu aqui ó 16 cal só que ó tá em queda tá em queda e aqui já não tem mais nada aqui começou a aumentar que começou a aumentar entendeu e olha aqui também ó está subindo ó tem que olhar aqui também para ver se está subindo aqui é bem interessante você tá analisando o canal que você vai tá comprando tá no caso desse aqui ó para você pegar claro né porque a parte mais importante é a monetização né e olhar aqui nos vídeos também ó olha aqui também nos vídeos ó ver como é que tá como é que vai aumentar os ganhos ó cadê você vai ter aqui ó né que deve ser canal de negócios ó sucesso vindos é ser o tipo né completo sucesso aqui vamos lá é só que essa parte que é mais importante aqui ó aqui não mostra mas aqui mostra os ganhos ó você tem um exemplo ó como é que mostra que os ganhos eu vou olhar aqui o meu canal Cristiano Cristiano Souza Cristiano Souza aqui ó vocês dá uma olhada no meu canal ó a pontuação do meu canal tem duas estrelinhas só que aqui também tá zerado ó mas se eu clicar aqui ó aqui ó aparece os ganhos ó sendo que eu não tô ganhando um tostão para isso daqui ó é que tá tendo bastante vivos ó e aqui é meu canal tá Cristiano Souza tá tendo bastante viu só que tá mostrando os ganhos aqui ó só que ainda não monetizei meu canal mas é isso conheço meu site quiser entrar em contato comigo WhatsApp tá na descrição e um grupo no Telegram também